Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Josiel Gomes da Souza, o mais conhecido no mundo do crime com o vulgo de Tulum, Camaro Uziel. Participou das três funções que dominam o Rio de Janeiro, com a missão de voltar para sua casa, onde um dia foi expulso. Entenda a história. Para contar a sua história, eu vou iniciar com o vulgo Tulum. Nascido e criado na favela do Parapedro em Irajá, Tulum nunca teve participação com o tráfico de drogas. Ele era um trabalhador honesto, e tinha seu emprego no Seasa, um mercado atacadista. Mas sempre foi amigo dos traficantes da sua comunidade do Parapedro, e diziam que praticava pequenos delitos para o chefe da comunidade na época, o traficante Bamba, mas não tinha participação direta com o tráfico. Tulum e alguns crias, do Parapedro, abraçaram as ideias do traficante 3000 do Amarelin, e começaram um golpe de estado na comunidade em 2007, onde a bandeira da comunidade foi trocada, doada pelo terceiro comando puro, TCP, do Amarelin. Esse golpe iria acontecer, pois o Bamba estava preso e o comando da favela estava nas mãos da sua mãe, a tia Lu. Os pagamentos estavam atrasados, a boca de fumo tinha pouca mercadoria e os soldados não andavam amados, assim deixando fácil a entrada do TCP na comunidade. O TCP entrou no Parapedro e mudou o nome da comunidade para Parapaz, pois disseram que entraram na comunidade para trazer a paz para os moradores, porque a quadrilha controlada pelo traficante Bamba só fazia, ajudaria, com os moradores, matando e curando os mesmos. Como o traficante 3000 era dono do Amarelin, ele colocou um cria do Parapedro como frente da comunidade, e foi escolhido o traficante conhecido como Japão. Nessa época, o Túlon já estava participando do tráfico do TCP na comunidade. Dizem que o Japão também não era o frente perfeito para a comunidade, porque tinha as práticas parecidas do traficante Bamba, e os traficantes do Amarelin não queriam problema com os moradores. Com isso, o Túlon e seus compasses se juntaram e fizeram a cabeça do traficante 3000 para tirar o Japão do comando do Parapedro. Como o Túlon tinha uma facilidade para argumentar e fazer a cabeça, o 3000 ouviu as queixas dos crias, do Parapedro, e tirou o Japão do comando da favela, que depois buscou abrigo para as favelas da zona oeste. Depois da queda do Japão, o Túlon ganhou o cargo de frente, pois era querido pelos traficantes do Amarelin e o 3000 enxergava um potencial no traficante. Túlon ficou de frente por um bom tempo da comunidade. Conseguiu arrumar uma aliança confiável com policiais corruptos do 41 graus BPM, onde pagava o arrego, e blindava a comunidade das operações sem aviso e dos rivais doada. O dinheiro do arrego saía do Amarelin, mas os policiais pegaram mais confiança no Túlon, pois o mesmo evitava os roubos, mortes e reclamações na comunidade, e por um bom tempo o Parapedro virou de fato, Parapaz. A paz entrou na comunidade, mas na prática não foi bem isso. Quando os rivais doada entravam no Parapedro para retomar as bocas de fumo, o Túlon juntava os seus aliados e fugiam para o Amarelin, porque eram ordens expressas do traficante 3000, pois assim evitavam confronto e morte de inocente. Logo após os policiais entravam no Parapedro e expulsavam os traficantes doada, e o Túlon voltava com seu bonde para a comunidade. Com uma confiança tremenda aos olhos da comunidade, o Túlon ganhou um presente do seu chefe 3000. Dizem que antigamente tinha venda de crack na comunidade, e a justificativa para vender essa droga na comunidade, era ter um dinheiro por fora para pagar o arrego do Parapedro, pois a comunidade não tinha muitos lucros nas vendas das drogas. Como o Túlon estava com contatos fortes com outros matutos, o traficante 3000 decidiu alugar o Parapedro para ele, e as coisas ficaram desta forma, o Túlon negociava a própria mercadoria para vender na boca, sem a intervenção do 3000 na negociação. Nessa negociação, o 3000 apenas recebia uma quantia que era tratada como se fosse um aluguel, e o ritmo do tráfico continuava fluindo na comunidade. Como dono do Parapedro, a primeira ação do Túlon foi retirar o crack da favela, e com isso ganhou aprovação dos moradores, mas essa atitude iria refletir no caixa da comunidade. Como já premeditado, a boca do Parapedro não conseguia andar com as próprias pernas, e o Túlon começou a aplicar golpes para arrecadar o dinheiro para ele. Forjava os próprios sequestros, onde dizia que os policiais queriam certa quantia pelo resgate. Como o traficante 3000 gostava muito do Túlon, ele pagava a quantia do resgate normalmente, e depois o Túlon só teria que pagar em suaves prestações. Os seguidos sequestros do Túlon começaram a ser vistos com maus olhos, pelos traficantes do Amarelinho, pois eles já imaginavam que era mentira, e tentavam fazer a cabeça do 3000 para tirá-lo do comando da favela. Sabedor que não estava com moral no amarelo, o Túlon começou a quebrar todos os traficantes que eram do Parapedro e tinha ligações com os traficantes do Amarelinho. Aconteceu isso com o traficante conhecido como Falamansa. Foi julgado pelo tribunal do Túlon, que lhe acusou de ser X, 9 e de ter roubado da boca de fumo. Além disso, Túlon estava sendo acusado de colocar menores para trabalhar na boca de fumo do Parapedro, atitude que feria o estatuto do terceiro comando puro, DCP. Em uma das invasões organizadas pelo ADA, os traficantes entraram em um dia que estava rolando o baile no Parapedro. Como já dito anteriormente, os traficantes do bando do Túlon correram para o Amarelinho, mas o engraçado era que os moradores não se assustaram com os rivais na favela, e continuaram curtindo o baile. Dizem que os traficantes do ADA subiram no palco e cantaram o microfone, fazendo chacotas do Túlon e do seu bonde do terceiro comando puro. Quando retornou para o Parapedro, o Túlon ficou furioso quando soube que os moradores continuaram curtindo o baile, e proibiu os bailes na comunidade por um tempo. Já cansado de perder dinheiro nos falsos sequestros do Túlon, o traficante conhecido como 600, pediu para o traficante 3000 para matar o Túlon. Mas o traficante 3000 não concordou e colocou panos quentes, mas no fundo ele sabia que estava sendo roubado e aos poucos foi tirando tudo que era do Túlon. Até que um dia o Túlon se sentiu maltratado e foi até o Complexo da Maré para falar com o menor P, com a intenção de marcar uma reunião para deixar a limpo as acusações, onde os comparsas do 3000 acusavam de forjar os sequestros. A reunião aconteceu no Amarelinho, e contou com várias, cabeças, do terceiro comando puro. Os traficantes do Amarelinho queriam tirar o Túlon do cago de frente, e também matá-lo por trair o 3000, chefe do tráfico no Amarelinho. Por outro lado, o traficante 3000 só queria tirar ele do comando da favela e deixar que levasse a vida fora do tráfico. No meio de uma discussão calorosa, com dedos na cara e fuzis apontados, a decisão foi a seguinte, que o Túlon saísse da favela o mais rápido possível e que devolvesse toda a quantia que tinha roubado do tráficante 3000, caso não acontecesse, os traficantes do Amarelinho estavam autorizados a entrar no parapedro e matar o Túlon e que entrasse na frente. Como não é bobo, o Túlon enterrou parte do seu dinheiro e do seu arsenal e fugiu o mais rápido possível da favela. Com o Túlon fora da favela, o traficante 3000 colocou outro traficante da sua confiança, mas dessa vez ele seria oriundo do Amarelinho. Mas o que ele não contava, era que os policiais do Arrego não aceitou essa troca de comando e começou a pedir alto para proteger a comunidade. Para o traficante 3000, o parapedro não dava dinheiro e começou a faltar com o pagamento ou até pagar um preço menor pelo Arrego, sem ao menos negociar com os corruptos. Resultado dessa atitude foi diversas operações policiais no parapedro. Mortes e prisões de traficantes aconteceram, e a paz que estava instalada por anos, começou a deixar de existir na comunidade do parapedro. No desespero, o traficante 3000 pediu para que o José Alex de Freitas da Silva, o Mac Alex, voltasse para o tráfico e ficasse de frente no tráfico do parapedro. Em fevereiro de 2013, o Mac Alex foi morto em confronto com os por dentro do parapedro, e com ele foram apreendidas uma pistola 9mm. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O Tulum acompanhava de longe o desespero do Cies Patrão, o traficante 3000. Naquela ocasião o Bambu estava como frente no Morro do Urubu, e enxergou uma ótima oportunidade para retornar para o parapedro. Ele fez uma proposta para o Tulum, onde ambos seriam donos da favela caso tomassem do TCP. O Bamba fortalecia com dinheiro e amamento, e o Tulum ficaria encarregado de negociar a entrada com os polícias corruptos. Com os planos acordados, o Tulum conseguiu recrutar alguns traficantes que eram do seu templo para Pedro e partiram para invadir a comunidade e voltar para casa. Com a responsabilidade de organizar os bondes do Ada para retornar, o Tulum ganhou o cargo de gerente na favela da Quitanda em Costa Barros, desagradando muitos traficantes oriundos da Quitanda, pois eles ainda enxergavam o Tulum como rival. E não gostaram que o Puma, chefe da Quitanda, deu um cargo de responsabilidade para o Tulum. Mas o Tulum ficou pouco tempo no Ada e na Quitanda. Depois de invadir o parapedro junto com o Bamba, os policiais corruptos do Arrego não gostaram de saber que o Bamba estava na invasão, mas o Tulum nada pode fazer, já que o Bamba estava patrocinando a guerra também, e queria ir junto à invasão. O Tulum imaginou, caso a missão não fosse concretizada, os traficantes do Ada iriam matá-lo, principalmente o Bamba, que não gostava do Tulum e só tinham relações comerciais. Na Quitanda aconteceu um episódio que não pegou bem para o Tulum. Um traficante de nome Tulum tinha sido morto por uma troia policial na divisa, como ele era do para Pedro e tinha pulado na época que o Tulum era à frente. Os traficantes do Ada da Quitanda acusaram o Tulum de ter dado o setor do Tulum por vingança para os policiais. Sem ter o que fazer e sem moral de cria na Quitanda, o Tulum foi obrigado a fugir da comunidade e sair do Ada. Mas foi esperto. Roubou o fuzis do arsenal da Quitanda e buscou refúgio no Morro do Juramento, local onde ele possuía alguns parentes. Uma semana depois os traficantes do Comando Vermelho do Chapadão entraram no Morro da Lagartixa e estouraram no esconderijo do chefe da comunidade, o traficante conhecido como Raro. Na ocasião, essa invasão também caiu na conta do Tulum, onde acusaram de x-noviar o esconderijo do Raro para o Comando Vermelho. Refugiado no Morro do Juramento, o Tulum buscou alguns aliados para invadir de novo o Parapedro, mas agora ele iria com o Comando Vermelho. Na época até mudou o seu vulgo, que passou a ser o Camaro. O traficante Marreta, general de guerras, gostou da ambição do Tulum e se candidatou em patrocinar a sua volta para o Parapedro, só que ele seria o dono da comunidade. Sem ter muitas escolhas, o Tulum aceitou as condições do Marreta e começou a se armar e organizar os bondes para invadir o Parapedro. Do Morro do Jorge Turco, os bondes do Tulum e do Marreta, partiram para o Parapedro e invadiram a comunidade no mesmo dia. Ele foi inteligente na invasão. Negociou uma quantia maior que o 3 mil pagava de arrego, e acabou ficando com a comunidade por mais de um mês. No Parapedro, o Tulum colocou a boca de fumo na ativa, mesmo com a comunidade em clima de guerra, pois os traficantes do Amarelinho afirmavam que voltariam. Aconteceu muitos confrontos, muitas operações. Na época, os moradores diziam que os traficantes do Amarelinho entravam depois da operação que... Uma verdadeira bagunça. Ele não contava que iria ter uma laranja podre no seu bonde, e acabou sendo traído. Um dos seus seguranças foi seduzido pelo dinheiro do Amarelinho, e deu um tiro no Camaro pelas costas, em seguida saiu correndo para o Amarelinho. Com um ferimento no pescoço, o Camaro foi levado para o Morro do Jorge Turco para se recuperar. Naquele momento o TCP tentou retornar para o Parapedro, mas algumas ações foram intervidas pelos policiais, que faziam operações constantemente na comunidade. O bando comandado pelo traficante 3 mil conseguiu ocupar a parte norte do Parapedro, e também conseguiram negociar um arrego maior com os policiais corruptos, por isso ficaram na comunidade. Era questão de tempo a queda do Camaro. A guerra pelo Parapedro ganhou as capas dos jornais e as autoridades tiveram que intervir com mais força, e como o governo não gosta do comando vermelho, os policiais receberam as ordens de não aliviar no Parapedro. O Camaro já estava na mira da policia, pois a sua foto real começou a passar nos jornais e nas mídias de internet, e sua cabeça estava prêmio porque ficou como responsável pela guerra no Parapedro e pelas mortes de moradores nos vários confrontos. Em 25 de janeiro de 2014, o Camaro estava saindo da comunidade do Parapedro e estava passando pela estrada do Quitungo, em Brás de Pina. A policia recebeu a informação que o Camaro estava saindo da favela e montaram uma armadilha para capturar o traficante. Fizeram um bloqueio para parar seu veículo, mas o piloto do Camaro não respeitou e furou o bloqueio e uma perseguição aconteceu. Em um descuido do motorista, o carro do Camaro bateu no poste e capotou, e o traficante morreu no acidente. Mas dizem que ele foi executado pelos policiais, que estavam na folha de pagamento do traficante 3000 do Amaralim. Dizem também que na hora que os policiais abordaram o carro capotado, o Camaro já estava morto e com o pescoço quebrado. Para não ficar em dúvidas, os policiais o reconheceram por causa de uma tatuagem de índia que ele tinha no braço, e uma maca de tiro que ele ganhou no pescoço, na traição de um dos seus seguranças. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 40. Ainda tentaram socorrer os traficantes que estavam com o Camaro, mas ambos não resistiram e morreram no hospital. Enquanto isso, os traficantes do Comando Vermelho que ficaram no Parapedro, acabaram saindo da comunidade por respeito à morte do Camaro, mas eles não sabiam que o TCP iria avançar e retomar a comunidade. Para finalizar a história, o traficante 3000 conseguiu retomar por completo o Parapedro, que voltou a ser terceiro comando puro, TCP. Por parte do Comando Vermelho, o Camaro era o cabeça, das invasões, e como ele faleceu, eles não enxergavam motivos para tentar novamente no Parapedro, acabaram desistindo da ideia de retornar. Bom, essa foi a história de um traficante que passou por todas as facções para retornar para a Terra Natal. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.